E aí Na moral, o primeiro salário tem que ser num fone Não vai ser não Quem morrer é primeiro é gay Vai ele Vocês querem pelo meio ou pelo lateral esquerdo ou lateral direita? Vou ver se eu pego alguém aqui, ó Pode ficar tranquilo, que o pai é pro play, tá? Fica tranquilo, fica gelo, fica su Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tem aqui na esquerda Tem ninguém aqui não, viu? Na B O resto é um ínimo Dá sua ponta em algum lugar Magistar Ih-hu, ih-hu, ih-hu A Spike tá aqui Matheus não tá na ca... Oxi, eu falando, bora adividei, bora adividei, bora adividei Tô me ouvindo agora Que empolho? Eu gostei Eu adorei, isso é magnífico Olha a lápada do marcar, olha a lápada do marcar Vambora, vambora Faz barulho, não Tô salvando a vida de todo mundo Tem aí na frente, né? Tem aí na frente Pode ficar suco Que barreira estranha Resta um ínimo Resta um ínimo Tá em cima, tá em cima, Lilo, tá em cima Eita uma tira, porra Calma Vai te tentar Ah, roubou meu tio, cara Ela, ela... Não queria mesmo Que isso é visão dela na mordade Continua em trilhando, milhão É foda, né? Me dá minha vandal, pô Deverê, tu tá com foda É não, pô, vai, vai Não, não Tá mais no ataque que eu Eu tô mais do gol Rola iniciativa Controle balão, nice Menino, tu não consegue esperar não, né, bicho Precisa ter seco nela, vim Não tá bom, DVD Vai botar essa bala Não, se tu olhar o mapa tu vai saber, véi Ela tá junto com o Lilo Vai que no chão Meio Da ordem, da ordem, da ordem Só venha Calma, é que não tá na reina não Ves, bota na tua escala Já o gasto válido Vai plantar Tá na cozinha? Cali Tá lá Me perguntei Ah, ele Merderam Troca a skin comigo aí Também Embora Não tem problema Acabei de trocar com ela no chão, vi Ah, peguei essa Espera as mocos levantavam, velho Porque o Yoru tava lá em cima Tá, mas espera as mocos levantavam Só fala menos que nada Tem uma cove no meio, né, uma cove no meio Eu tô agoniado Eu tô agoniado Uau Uau Bem a nossa, bem a nossa Morte matado, brontinho O resto é um inimigo Ela tá Ah Não tem aqui Ela tá na onde, caralho Ela tá aqui na banheira Eu morri daí, não sei andar Quem quer arma aí? Quem comprou vende? Quem comprou vende? Quem comprou vende? Quem comprou arma vende aí, cara Eu vou dar min... Ué, cês tão desmerecendo minha arma Vai Fala do vídeo se eu não me levam aí esse aqui agora Tem que ter tempo, cara Que faz isso Deixar Cadê tu, meu amigo? Me protege, velho Desculpa, cara Não foi meter Abri no Pix pra... Limpando pra tu Sai da minha vida Peraí todos Vocês já se divertiram Minha vez Tô plantando já na... Tem um cara montanha, velho Morto o Spike, morreu Voltei Spike no chão A Caralho, ela puxou logo uma odívia Tem pra mais... Ô, compra a minha primeira do dia, cara Joga a dia, cara Ei, joga a dia, cara Então compra mais quinzinha brabo pra mim, vai Pede aí Pede aí alguém que tenha isso aqui, por favor Alguém quer fazer uma doação? Ah, essa aqui eu gostei, né? Amor Jogando com essa conta aqui com esse bachalanha Boa Vários inimigos a pistola O cara bem Mortando a visão Oitenta do... 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 Do bagulho Vai abrir? Tá cravado Tem meio no meio Spike no chão Spike no chão Lá do atacante Último jogador vivo Co... Ah Bora entregar Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira A gente tem dinheiro sobrando, manda pra nós, hein? Cê é top Agradecer o trabalho É, tá ligado? Não, não tá bom Aqui Spike no chão Spike no chão Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Abre o chão Só pera aí, só pera aí Resta um mínimo Vai entrar Já o lativado Já o lativado Já o lativado Escuta Às vezes eu nem morri só Confia Vão entrando lá que eu vou ficar olhando as colas Vai entrar Isso, vaga Querem brincar Vamos... Tem comigo? Tá comigo, caralho? Ah, o cara tá... Meu irmão Spike tá na base Tem coxa É, o cara também tá na base Por que tu tá na base aí? Tem um aqui O... Vai Spike tá na base Vai Spike tá do teu lado Caralho, eu não vi, desculpa Eu não vi, eu juro que eu não Eu recuberei esse, p*** Eu tenho que jogar R4 Eu tenho que jogar R4 Eu tenho que jogar R4 Sem vida Tá apertando o V pra falar Não é verdade Aí é lá Tá em cima ou embaixo? Tá em cima ou embaixo? Tá em cima ou embaixo? Lama Só Fred Atrapa com ele Acabou Feio Tá falando Tá tirando os pontos Filipe Atira na bug Cara de... Certo, 30 segundos O cara jogar, b**** Acaba com ele Acaba com ele Vai que no chão Vai que no chão Vai que no chão A Au Céa, louca chueira Sonhos são mecúliares Leve desvindo Fica sonho Eu acho que na B a gente tava gostosinho Bora avançar no Xiozinho, no Xiozinho Mas se se abrir, ah, tem Tô legado, tô legado, tô legado Então abre aí, te deixa aí A jaula te fa... Avançou Calma não tem ninguém não vai aparecer agora aí do nada vou te encontrar o pai que no chão você já se divertiu e vai por conta morreu resta um inimigo aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá acharam 30 segundos agora é que o balão jogador oitenta nela a caralho a caralho a caralho a caralho a caralho a caralho e tá aqui pariu é de palhaçada avançou aqui avançou aqui eu vou tem dois aqui ó tem um pode ser que é o crônio de mas eu tava lá para lá bem aqui ó vai que no chão acho que tem um por aí meu jogador eu tô aqui tá aqui no chão ela vai pedir o dinho no céu aqui na beia a bomba tá na área que fala que vai jogar para ficar na parte o jogador a última rodada desse tempo a cruz tá aí para fazer uma comprinha prove tá aí não suma para nós não sumar minha e preciso da essa decisão agradeço para usar essa azul aí é o último no céu aqui apareceu e foi dada a largada e aí e carregando o que é o que é o que é o que é o que estão escondidos o que é o que é o mesmo agora aquela que é como vai o que é o meu é o jogo é o jogo os que são o tá bom troca de lá só para falar isso aí aí eu vou sair eu vou ficar recuado eu tô sem vida não precisa avançar não não precisa avançar não não precisa avançar velho porque tá de mira aberta a gente perde round fácil por ser curioso demais ninguém precisava ter avançado ali ninguém precisava ter avançado velho a spike nossa irmão era exatamente vai entregar um por um a gente perde um round e aí acho que vai ser aqui na B tem B já o lativado o que que eu inimigo no B o 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